Ribinha, eu vou te passar a mensagem de voz que o Paulo Brito, aquele Paulo Brito do Meio Norte, que faz aquele programa de manhã no rádio, às 5 horas da manhã, transmitido pela TV, ele e o Vitório, eles foram tirados do ar, porque ele descobriu aí uma montretagem com o dono daquela Carol Comunicações, que é o Ranieri Pinto, ele descobriu o seguinte, eu vou te mandar um vídeo aí, a mensagem de voz, ele descobriu que o Verdão foi cedido com a parceria pública-privada do governo do estado com a empresa Carol Propaganda Publicidade, sei lá, a empresa dele aí faz show, né, esses eventos, então ele pegou, agora é o dono do Verdão, ele caiu na besteira de queimar, queria mandar cercar aquela frente do Alberto, ali para cobrar estacionamento e pedagem daquele pessoal que vende carro ali, foi que a prefeitura lhe interferiu, isso daí é minha companheira, que esse pedaço aqui não tem nada a ver com o Verdão, tudo bem, você sabe o que esse governo está fazendo agora, vamos ouvir o Eta Telezão lá no Verdão, disse que vai fazer o hospital de Campana no Verdão, pois ele já está alugando, ele está alugando, rapaz, é muito a cara de pau, ele está alugando o Verdão, o governo está alugando o Verdão, de uma empresa do seu Ranieri Pinto, para colocar ali o hospital, rapaz, você vê com tantas molecagem que tem nesse país, aproveitando a miséria do povo, né, bicho? Como esse dinheiro está vindo aí agora, os tubos para a saúde, rapaz, ele ainda não terminou os sete convenções, ele ainda não terminou as obras dele, que ele começou o primeiro governo, ele vai terminar quando no hospital de Campana desse, ele vai alugar esse Verdão, rapaz, eu vou mandar esse vídeo, essa mensagem de voz, depois você manda para algum amigo seu, para você ver o que esse governo está tramando, usando o problema dessa gripe, rapaz, esse homem, quanto melhor essa gripe, para ele é um espetáculo, viu? Vou te mandar. Bendigo, filho, meu amigo, boa noite. Veja bem. Pegar o Dero Verdão, para o Ranieri Pinto. Ranieri Pinto, trabalhei quatro anos com ele, conheço bem. O Ranieri Pinto, nem com dinheiro na mão, ele gosta de pagar uma conta, que é um conhecido enrolão no estado do Piauí. Não tem crédito de nada. É processado ele, a família dele, e desvio de dinheiro no estado do Ceará. É ladrão, conhecido ladrão. Ranieri Pinto. Pegaram o Verdão e deram para ele. Para ele não pagar o tostão. Ele inventou aquela história de fazer uma cerca lá, lá onde era pintado, lá do Verdão, para cobrar o pessoal dos carros. O Firmino foi e desmachou da vada cerca. O que é que aconteceu? O estado alugou uma parte do Verdão. Quando era do estado, o estado não quis alugar. Passou para o Ranieri Pinto, o estado alugou. Mas até aí tudo bem. O que é que aconteceu agora? O Hélio Tondia fez a questão do... Se vai fazer um habitat de campanha lá. O espaço é bem curtinho. Vai fazer lá. Vai alugar. E tem um detalhe mais grave. Vai, entregou para o Ranieri trazer de São Paulo uma empresa que monta o hospital de campanha. Você já pensou? Mas imagine o Ranieri tomando de conta disso. Agora eu vou denunciar a segunda-feira. Não é que o Paulo Guimarães se dane. Eu vou denunciar o Ranieri segunda-feira. Não tem moral para contratar um paeiro de varinha de pulpa. Quanto mais uma obra nesse estado. Aquilo é uma maneira de dar dinheiro a ele. Diz que ele está com um chameiro com aquela mulher que faz as... que está entregando tudo do estado para o setor privado. Diz que é com ela. Ela foi quem fez a tramóia para ele tomar de conta. Alugou depois. Não sei com que diabo. Não sei se aquele serve para alugar. Alugou da mão dele. Ele está pegando dinheiro. Nunca deu muito estado. Diz que ficou de dar 30 milhões. Ele não tem nem 10 reais. Porque ele não tem crédito. Não tem nada. Está até largado a moeda. Não tem nada. Agora foi encarregado pelo estado para contratar uma empresa que faz. Imagina, você já pensou? Mas segunda-feira o pau vai durar. Não quero nem saber. Não sei. Malé. Eu não sei. Malé. Obrigado.